Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou conversar com o Rafa do blog Seu Mochilão. O blog é muito legal, muito interessante, mas eu vou deixar que o próprio Rafa apresente para vocês. Tudo bem, Rafa? Fala, Gatela. Tudo bem, e você? Tudo legal, cara. A gente estava conversando aqui antes, falando sobre o seu blog, que eu acho muito bacana. Fale um pouco, apresente seu blog para o pessoal. Então, primeiramente, é um prazer participar do seu canal. Meu blog, na verdade, surgiu mais pela minha paixão pela publicidade. Eu sou publicitário já há oito anos, então, minha vida inteira sempre consumi conteúdo da web. Eu tinha vontade de ter o próprio canal meu, ter o próprio canal de comunicação e criação de conteúdo. E como eu gosto muito de viajar, de fazer trekking, de estar em contato com a natureza, foi aí que eu criei meu blog. Ele tem três anos já, então é um blog que já está há um tempinho aí rodando. E o objetivo do meu blog hoje é falar sobre viagem e também sobre o mundo outdoor. Essa é a minha praia hoje. Cara, você tem muita coisa legal lá. Você fala sobre as trilhas que você fez. Você também dá dicas ali, não dá? Do, é assim, eu falo muito sobre trilha, então eu gosto de pegar leitor que não está acostumado a fazer trekking também. Então, eu procuro dar dicas bem detalhadas de como fazer cada trekking, não só apenas atingir o público que já está engajado no esporte, mas aquele que está começando, então me coloca no lugar de quem está iniciando nesse mundo. Então, eu procuro dar dicas de todos os lugares que eu faço trilhas, de todos, até mesmo em viagem, como organizar travessias, ou fazer planejamento de viagem. Esse é o intuito do meu blog hoje. Dar dicas de viagem e ajudar o viajante a ter uma boa experiência. É, pessoal, é muito legal que vocês visitem mesmo. Clique aí no link que eu vou deixar nos comentários do vídeo, porque o blog está muito recheado de informações legais. Vocês vão gostar muito. Cara, hoje gostaria de falar, a gente combinou, sobre falar sobre travessias. Vamos falar sobre a travessia da Serra Fina, que é uma daquelas que você achou legal selecionar? Beleza, vamos lá. A travessia da Serra Fina, na verdade, é um clássico do montanhoto no Brasil. Porque ela está em uma região da Mantiqueira, que é uma cadeia de montanhas grandiosa aqui no Brasil. Porque tem um desnível topográfico muito grande. Então, isso acaba sendo um terreno muito fértil para quem quer um desafio maior no trekking. Levando em consideração o nosso país, que não tem muita montanha alta, no máximo 2.900 metros. E a Serra Fina está por volta do 2.700, então é um dos pontos mais altos do nosso país. Na verdade, é o quinto maior ponto do nosso país. E é considerado um dos treques mais difíceis aqui do Brasil. Existe melhor época para fazer essa travessia? Tem sim. Na verdade, é bem legal falar sobre isso, porque só se faz na temporada de montanha mesmo. Que é de abril, mais ou menos, maio até outubro. Porque é época do frio e não chove. Porque no verão é totalmente complicado de fazer essa travessia. Porque no meio da trilha pode acontecer de ter uma tempestade. E como é uma região de montanha ali, é bem perigoso mesmo. E para essa travessia, ela é muito complicada? Você tem que usar algum recurso como o GPS? Tem que contratar guia? Então, na verdade, assim, como uma travessia de 4 dias, tem por volta de 30 quilômetros, mais ou menos, na montanha, não é uma travessia para iniciante. Mas mesmo aqueles que estão mais engajados já na atividade, eu considero o GPS muito indispensável em qualquer travessia. E na Serra Fina também. Inclusive, se a pessoa não tem muita experiência, é aconselhável contratar um guia local. Então, em Passa 4, onde que é a cidade base para a exploração da Serra Fina, tem muitos guias locais, muitos guias bons. Então, quem não está engajado na atividade, que queira experimentar um pouco mais, é guia essencial nesse caso. Agora que eles já têm um pouco mais de experiência, o GPS já dá conta do recado. E a dificuldade, você falou que é uma dificuldade alta. O que é uma dificuldade alta em uma trilha dessas? O que você considera uma dificuldade alta? Então, é uma trilha um pouco técnica, porque tem muito desnível topográfico, requer já um conhecimento de navegação, um pouco mais de faro de trilha. Então, o iniciante pode sofrer muito nessa travessia, porque tem muitos picos e tem que saber lidar com a montanha lá. Então, são quatro dias no meio da Serra Fina. E quem não está acostumado a fazer um acampamento natural, ou selvagem, como falamos também, vai sofrer um pouco, porque não é só um final de semana, por exemplo. Então, geralmente, o pessoal faz um feriado ou tira uma semana para fazer. Então, tem que ter experiência mesmo. Mas você faz essas travessias sozinho ou não? Não, eu nunca faço trilha sozinho, nem é recomendado fazer solo. É bem perigoso mesmo. No mínimo, duas pessoas. Eu não gosto de muitas pessoas na trilha, porque acaba dispersando muito. Eu acho o grupo razoável, quatro pessoas, é o número ideal para uma travessia dessa. Até porque o local é perigoso. Já vi casos de ter uma emergência e demorar 15 horas para chegar a socorro. Então, nunca deve fazer uma travessia sozinho. Qual a comida que você dá preferência para levar nas suas travessias? Então, como tudo é levado em uma mochila cargueira, esse é outro ponto para iniciante, porque ele vai sofrer muito com o peso da mochila. E a comida é sempre desidratada. Então, a mochila, a chave de travessia é levar menos peso possível. E na Serra Fina é diferente. Então, toda comida, todos os itens têm que ser muito bem planejados. E a comida é um deles. Tem que ser desidratada, a comida leve, para evitar uma carga maior. Mas a comida desidratada, se diz, você compra os liofilizados? Liofilizados. Pode indicar as marcas que você usa, qual você prefere? A comida liofoods, eu acho que é a melhor marca hoje no mercado, quase desidratada. Tem vários sabores, assim, então, é uma comida até que é relativamente gostosa. Não costuma ser, mas alguns sabores até que são boas. Existem outras marcas de opção? Porque eu só ouço falar nessa aí. Tem outra, vem muita marca de fora agora, estão trazendo, que eu nem me recordo o nome, mas tem outra marca chegando agora, só que com preço não competitivo ainda. E tem também aquela comida pré-pronta, alimentação, que é uma boa opção, só que já vem pronta, então é um peso um pouco maior. Mas também é uma opção de água. E a quantidade de água que você costuma carregar? Porque nem sempre você vai, você sabe que você vai encontrar pontos de água, né? Quanto você costuma carregar durante a travessia de água? Então, depende da travessia, né? No caso da Serra Fina, eu costumo levar 2,5 litros a 3 litros. Com você? Comigo, no meu camionback. Eu levo o camionback na mochila, tem alguns pontos de água no trajeto, então, antes de fazer a trilha, é importante estudar cada local, para saber, ter uma noção de espaço, para carregar o camionback. E o bom do GPS é isso, porque você marca os pontos, então, no track log, que é o mapa de outra pessoa que você pegou, nesse mapa tem todos os pontos de água. Então, pelo GPS, você consegue ter uma noção exata de quanto tempo falta para o próximo ponto d'água. Aí você consegue fazer o racionamento de água adequado. E quanto que você usa, assim, por dia, no caso de água para consumo, água para cozinhar, quanto é que você costuma usar em média? Claro que isso é variável, né? É, realmente é muito pessoal. Eu vejo pessoas que, durante a trilha, esquecem de beber água, então, acabam tomando muita pouca água. O certo é tomar de 2 a 3 litros por dia, porque é uma atividade que você está se andando há mais ou menos umas 8 horas por dia, então, a perda de água é muito grande. Então, eu, mais ou menos, eu tomo 1,5 litro, 2 litros por dia numa travessia. Rafa, e qual o tamanho da mochila que você leva para uma travessia de 4 dias? Quantos litros você usa? Eu levo uma mochila de 75 mais 10, né? Ou 70 mais 15. É a mochila ideal, porque ela é bem feita para isso mesmo, para travessias e trekking de longo percurso. E não é só comida, né? Então, tem a questão da alimentação, tem a questão da roupa, da barraca. E quando fala em montanha, você tem que preparar muito bem sua mochila para emergência, para climas diversos. Então, a mochila acaba ficando grande mesmo. E sobre a travessia da Serra Fina mesmo, que dicas você pode dar para as pessoas que querem fazer? Você já falou que é difícil uma travessia que, se não tem experiência, vá com guia, não vá sozinho. Mas, outras dicas que você pode dar a respeito do trajeto? Existe mapa para adquirir? Não? Então, na verdade, a Serra Fina não é um parque nacional. Não é. Então, é uma trilha que não tem controle nenhum. E é... Porque ela tem áreas particulares, tem fazendas que cruzam. Então, não tem a menor possibilidade hoje do local ser um parque. E acaba tendo um certo abandono na região. Então, o ideal é fazer a trilha com quem conhece já. Ou, se for fazer de forma independente, já ter uma noção de faro de trilha e navegação. E mesmo assim, procurar fazer com um grupo. Caso já tenha uma experiência no esporte, na atividade, mas sente-se inseguro, contrate um guia local. Essa é a recomendação inicial. E se puder ter um GPS e fazer a trilha com o GPS, saber manusear o equipamento, que é essencial também, é um diferencial numa travessia dessa. Rafa, e por que ir para a Serra Fina? Quais os atrativos que você vê lá? Então, a Serra Fina, como ela é um clássico do montanhismo nacional, tem algumas cenas muito clássicas também. Tem a famosa Crista da Serra Fina, que é uma paisagem muito bonita da cadeia de montanha, bem no começo mesmo, que tem uma visão com o Capim Amarelo, que é um ponto que está a 2.500 metros de altitude, então é uma cena muito bonita. Tem a Pedra da Mina, que é o quinto maior ponto do Brasil, de altitude, que está a 2.797 metros. É lá que é a cereja do bolo da travessia da Serra Fina, porque é o ponto mais alto, tem o livro de cume, isso que é bem bacana. E outra grande atração da Serra Fina é o pico dos três estados, porque é um outro pico também, que está a 2.600 metros e alguns metros de altitude, e é bem na divisa do estado de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, por isso que serve o nome de pico dos três estados. É bem na divisa dos três estados brasileiros, é bem legal. Rafa, existem empresas de turismo que ajudam, auxiliam as pessoas a fazerem essas travessias? Ou é mais comum ter que contratar um guia ou ir com pessoas que já conheçam? Tem empresas, tem algumas empresas, na verdade, o Brasil todo de empreendedorismo acaba pegando Serra Fina, por ser um traque muito tradicional, então muitas empresas têm guias especializados na Serra Fina. E tem também empresas em Passa 4, Minas Gerais, que é a cidade mais próxima da Serra Fina, a cidade base, que lá tem algumas empresas. Tem a Montoneiro, o Rodolfo Guedes, tem o Guto Guia da região, que é o guia mais conhecido da Serra Fina, então referências são que não faltam para conseguir fazer Serra Fina. É, acho que as pessoas têm que procurar bem, se planejar muito, né, para não dar errado e acabar virando notícia e se perder. Aí eu coloco no meu blog. Nossa, já era. Rafa, assim, e para começar essa trilha, por onde que começa, onde que termina, como é que funciona? Então, na verdade, precisa-se de resgate para fazer essa trilha. Resgate é o quê? É quando alguém, você contrata um transporte que te leve no começo da trilha e que te busque no final. Então, é essencial na Serra Fina é ter esse contato apalavrado para você, quando você terminar a Serra Fina, ter alguém te esperando no final da trilha. E isso é um dos pontos-chave da Serra Fina, ter esse planejamento de trip, começo e fim. em Passa Quatro mesmo, tem muitas pessoas que fazem esse trabalho de levar até o começo e buscar no final. Eu acho que se o cara procurar no Google ele vai achar muita referência, né? Tem muita referência e no meu blog também, no posto da Serra Fina, eu cito quem eu conheço que realmente faz esse transporte e é de confiança. É, pessoal, além do link para o blog do Rafa e do canal dele, que ele está começando o canal, eu vou deixar também esse link para a Serra Fina, que vocês possam ter mais uma noção se vocês quiserem passear por lá. Rafa, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a Serra Fina? Não, só tenho que dizer que assim, quem deseja ter uma experiência em montanha um pouco mais intensa, eu acho que a Serra Fina é um ótimo lugar para ter mais experiência outdoor nesse nível, porque é uma cadeia de montanha bacana, é um trekking muito bonito e é um clássico do montanhismo nacional, então acho que quem está na atividade tem que colocar a Serra Fina como meta aí. Rafa, eu queria agradecer muito por você ter se disposto a conversar comigo, o seu blog é muito legal, tem muita informação bacana, espero que vocês visitem porque é muito bacana mesmo, vale a pena e gostaria só de agradecer, vou fazer outros vídeos com você também porque é muito legal se você se dispor, o que você acha de falar sobre outras travessias para as pessoas? Eu que agradeço o convite e tem muitas outras travessias no Brasil que podemos conversar sobre, por exemplo, a travessia Petrópolis-Terezópolis, que é os clássicos dos clássicos do montanhismo nacional, é o berço do montanhismo no Brasil, fica no Rio de Janeiro, tem uma travessia muito legal também da maior praia do mundo, que fica no Rio Grande do Sul, tem a travessia na Chapada dos Viadeiros chamada Travessia das Sete Quedas, é uma travessia super nova aqui no Brasil, então dá pra gente conversar bastante sobre travessias. Rafa, muito obrigado, acho que a gente vai filmar e eu vou postando isso assim que eu tiver tempo. É muito obrigado mesmo, foi muito legal, cara. Eu que agradeço, valeu mesmo, brigadão. Valeu, pessoal, pela audiência e não deixem de visitar o blog Seu Mochilão, é muito bacana. e não deixem de visitar o blog Seu Mochilão, é muito bacana. E não deixem de visitar é muito bacana. E não deixem de visitar